Isso é Vitor da Sanfona e Fábio Ninho, segura nós, que é hit Quinta-feira terminou, tô preparado, doido pra dizer sexto E ficar embriagado e dar perdido na mulher Mente que vou trabalhar, tá indo apagaceira Sem ter hora pra voltar, quinta-feira terminou Tô preparado, doido pra dizer sexto E ficar embriagado e dar perdido na mulher Mente que vou trabalhar, tá indo apagaceira Sem ter hora pra voltar, então segura nós Fim de semana chegou, tô topado, comendo água Tô leve igual o isopor, segura nós Hoje é dia de encrenca, eu tô na faca Os parceiros odiados diz quem é Fora Fábio, Didi, segura nós, que o fim de semana chegou Chegou, chegando, Vitor da Sanfona Deixa comigo, papai, tchau A quinta-feira terminou, tô preparado, doido pra dizer sexto E ficar embriagado e dar perdido na mulher Mente que vou trabalhar, tá indo apagaceira Sem ter hora pra voltar E quinta-feira terminou, tô preparado Doido pra dizer sexto E ficar embriagado e dar perdido na mulher Mente que vou trabalhar, tá indo apagaceira Sem ter hora pra voltar, então segura nós Fim de semana chegou, tô topado, comendo água Tô leve igual o isopor, segura nós Hoje é dia de encrenca, tô na farra Com os parceiros odiados de esquema Então segura nós Vinte semanas chegou, tô topado, comendo água Tô leve igual o isopor, segura nós Hoje é dia de encrenca, tô na farra Com os parceiros odiados de esquema Isso é foco, Inísio, evita essa bola Papai tem que respeitar, viu É hit, tchou!